Yoy DJ Blakes, lança as furas pôr, a Samandela original Oi, vale dele, pota beca no fogo, veja o piranha pra lá e pra cá Eita puta, eita puta, eita puta, eita puta Os bakes toca na favela, a Xereca da puta começa a pular Lança as curas, chora, a Xereca da puta começa a pular O Didi Blacks que falou Vem pegar a bisa O Didi Blacks que falou Pega a visão Bota aqui na Franco e vem chegando o xereco Prata baita bin equals E faz quando o xereco O Didi Blacks que chuyou Pega a visão Bota aqui na крепbb � Vem x-x-x-x-x-x-x-x Eita puta Eita puta Eita puta Olha o DELIPA, tá venga no jogo Deixa o piranha pra lá e pra cá Publico, publico, toca na madeira Xeré, cada puta começa a fular Publico, toca na madeira Xeré, cada puta começa a fular O DJ Blanks que falou Pega a visão O DJ Blanks que falou Pega a visão Puta que NELIPA fez chacão no xericão Prata, protata que NELIPA Fez chacão no xericão Prata, protata que NELIP Fez chacão do xericão O DJ Blanks que falou Pega a visão Está sentencei Mills Fez chacão no xericão Fez chacão, fez chacão, fez chacão Fez chacão, fez chacão, fez chacão Fez chacão, fez chacão огan un xericão Amém.